A CIDADE NO BRASIL Julieta foi fazendo a grota Foguetário 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vem Edilson virar do bicho, solto na montanha russa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilha o bichão agora subindo top. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.